Eu Te Amo Não Adianta Insistir Não Vou Deixar Você Partir As Nossas Brigas Sem Razão Não São Motivos Pra Separação Eu Duvido Que Na Vida Alguém Viva Só De União Por Ciúme A Gente Briga E É Sinal Que Ainda Existe Algum Amor No Coração E Eu Te Amo Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo Que Eu Quero Não Adianta Insistir E Novamente Volte A Sorrir Esqueça Tudo Que Eu Falei O Que Você Falou Já Esqueci Veja Só Quanta Besteira Nós Falamos Ao Brigar Você Diz Que Eu Não Presto Eu Digo Que Te Detesto Tudo, Tudo, Tudo Coisa Sem Pensar Pois Eu Te Amo Eu Te Vemero És Para Mim Tudo, Tudo, Tudo Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Vemero És Para Mim Tudo, Tudo, O Que Eu Quero Eu te amo, eu te venero É para mim tudo, tudo que eu quero E eu te amo, eu te venero As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Mude esse seu jeito de falar Continuando desse jeito A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Mude esse seu jeito de falar Como me arrependo de ter dado amor A você que nunca mereceu Você infernizou a minha vida Eu lhe dava o que você queria Mesmo assim você não deu valor Nunca me esqueço do que você fez Mas saiba que ainda você vai pagar Não vai ter o que teve comigo E quem sabe até vai me procurar Mas vai me encontrar bem diferente Vai ver que não existe mais amor Em mim que te amava loucanente Vai sentir bem lá dentro do peito Toda a dor que você me causou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nunca me esqueço do que você fez Ao meu coração, que tanto te amou Mas saiba que ainda você vai pagar Não vai ter o que teve comigo E quem sabe até vai me procurar Mas vai me encontrar bem diferente Vai ver que não existe mais amor Em mim que te amava loucamente Vai sentir bem lá dentro do peito Toda dor que você me causou E vai me encontrar bem diferente Vai ver que não existe mais amor Em mim que te amava loucamente Vai sentir bem lá dentro do peito Que felicidade Você voltou pra mim Já não sinto mais saudade E a tristeza teve fim Que felicidade ter de volta o seu calor Seus abraços, seus carinhos E o seu corpo sedutor Hoje eu reconheço o valor que você tem Hoje eu percebo que sem você não sou ninguém Eu agradeço, meu bem, por você ter voltado Vamos viver o presente esquecendo o passado Existe um futuro tão lindo esperando nós dois Quem planta amor vai colher alegrias depois Que felicidade ter de volta o seu calor Seus abraços, seus carinhos e o seu corpo sedutor Hoje eu reconheço o valor que você tem Hoje eu percebo que sem você não sou ninguém Eu agradeço, meu bem, por você ter voltado Vamos viver o presente esquecendo o passado Existe um futuro tão lindo esperando nós dois Quem planta amor vai colher alegrias depois Quem planta amor vai colher alegrias depois Eu agradeço, meu bem, por você ter voltado Vamos viver o presente esquecendo o passado Existe um futuro tão lindo esperando o passado Existe um futuro tão lindo esperando nós dois O que foi que eu disse que você chorou? Que você lamentou, diz que tudo acabou pra nós Me perdoe se um dia eu lhe magoei Ou então se eu errei Foi sem querer Eu me culpo amor por amar demais Por não ser capaz de me controlar O ciúme atrapalha o meu viver O meu modo de ser De querer e amar O que foi que eu disse que você chorou? Acho tão natural Ter ciúme do que é meu Eu te tenho e te quero De um modo especial Ou talvez anormal Sou um tolo sentimental A verdade é que eu te amo tanto Muito mais do que devia Juro que você não encontra Quem te ame mais que eu um dia O que foi que eu disse que você chorou? Que você lamentou Diz que tudo acabou pra nós Beijando teus lindos cabelos Que a neve do tempo Eu tenho nos olhos molhados Eu tenho nos olhos molhados A imagem que nada mudou Estavas vestida de noiva Sorrindo e querendo chorar Feliz, assim, olhando para mim Que nunca deixei de te ame mais que nunca deixei de te amar Eu também fiquei mais velho Eu também fiquei mais velho e quase não senti Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos de veneração e prazer Pois até nos momentos de dor O teu coração me faz compreender Que a vida é bem pequena Para tanto amor Que a vida é bem pequena Para tanto amor Vinte e cinco anos de veneração e prazer Pois até nos momentos de dor Pois até nos momentos de dor O teu coração me faz compreender Que a vida é bem pequena Para tanto amor Sei Que o tempo dirá E o amor Não é assim Tudo O que fez comigo Eu Já esqueci Você Vou ser Tudo Tudo Que eu não fui Sorrir Pois Cansei De chorar Quero Ser Feliz Agora Você É Passado Pra Me Tudo Tudo Que eu fiz Nessa vida Foi Por amor A você Mas Só agora Percebo Que Você Não Deu Valor Todo Amor Desse Mundo Você Não Soube Entender Agora O que eu quero Na vida É Não Sofrer Por você Sei Que o tempo O tempo dirá Que o amor Não é assim Tudo O que fez comigo Eu Já Esqueci Você Tudo O que eu não fui Sorrir Pois Cansei de chorar Quero Quero Ser Feliz Agora Você É Passado Pra mim Tudo Que eu fiz Nessa vida Foi Por amor A você Mas Só agora Percebo Que Você Não Deu Valor Todo Amor Desse Mundo Você Não Soube Entender Agora O que eu quero Na vida É Não Sofrer Por Você Tudo Que eu fiz Nessa Vida Foi Por amor A você Mas Só Agora Percebo Que Você Não Deu Valor Todo Amor Desse Mundo Você Não Soube Entender Agora O que eu Quero Na vida Nem Do Do Quando você falou que me amava Eu nem de longe acreditava Que poderia ser feliz Eu vivia numa diferente Porque pensava em mim somente Ah, como me enganei Quis me dar o seu carinho Eu não liguei Entregou minha própria vida Não aceitei Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Eu tive a felicidade nas mãos Meu egoísmo porém foi maior Plantei desprezo Colhi solidão Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Que bobo eu fui Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui Por onde quer que eu vá Estou a procurar Sorrisos que perdi Quando você se foi Preciso caminhar Não, eu não vou deixar A vida se apagar Eu vou realizar Os sonhos que são meus E não vou mais pensar Nos lindos olhos seus Meu mundo eu vou mudar Eu vou modificar Meu modo de viver Para esquecer você E por onde quer que eu vá Você não pode ir Se eu não esquecer Você Eu deixo de gostar até de mim Eu deixo de gostar até de mim E por onde quer que eu vá Você não pode ir Se eu não esquecer Você Eu deixo de gostar até de mim Eu deixo de gostar até de mim Eu deixo sim Eu deixo de gostar até de mim Eu deixo de gostar até de mim Eu deixo de gostar até de mim Eu deixo sim, eu deixo de gostar até de mim Eu deixo sim, eu deixo de gostar até de mim É te ver entre sorrisos, te dar aquilo que o mundo não te deu É reviver a esperança quase morta, que vive aí em sua porta É não deixar você sofrer, também desejo ser o dono do seu corpo É ver seu nome com a minha assinatura E lhe dar toda ternura, ser feliz como ninguém É ver você escrevendo a seus parentes Pra dizer que está contente, que o seu mundo é só de paz Que quando eu saio, quando chego eu te beijo Meu amor, nada mais quero É só esse o meu desejo O meu desejo é te ver entre sorrisos É te dar aquilo que o mundo não te deu É reviver a esperança quase morta, que vive aí em sua porta É não deixar você sofrer Também desejo ser o dono do seu corpo E ter um pouco do calor que você tem É ver seu nome com a minha assinatura E lhe dar toda ternura, ser feliz como ninguém É ver você escrevendo a seus parentes Pra dizer que está contente, que o seu mundo é só de paz Que quando eu saio, quando chego eu te beijo Meu amor, nada mais quero É só esse o meu desejo Quando encontro meus amigos pelas ruas Eles falam tantas coisas de você Eu não ligo, pois já não me diz respeito Certas coisas que você vive a fazer Não importa o que você anda fazendo Eu não ligo, você não é mais minha mulher Simplesmente uma coisa posso lhe dizer Que você na sua vida vai sofrer Eu pensei que sem você não fosse ser feliz Me enganei, pois hoje tenho tudo o que eu quis Encontrei no meu caminho Um amor melhor que o seu E duvido que exista Alguém mais feliz que eu Não importa o que você anda fazendo Eu não ligo, você não é mais minha mulher Simplesmente uma coisa posso lhe dizer E você na sua vida vai sofrer E quando o comentário for geral Eu vou ficar com pena de você É triste ver alguém assim tão nova Que um dia foi senhora E que já não pode ser E que já não pode ser Não importa o que você anda fazendo Eu não ligo, você não é mais minha mulher Simplesmente uma coisa posso lhe dizer Que você na sua vida vai sofrer E quando o comentário for geral Eu vou ficar com pena de você É triste ver alguém assim tão nova Que um dia foi senhora E que já não pode ser Não importa o que você anda fazendo Eu não ligo, você não é mais minha mulher Simplesmente uma coisa posso lhe dizer E você na sua vida vai sofrer 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 Hoje eu pensei direito a nosso respeito E veio a conclusão Que é melhor ficar desfeito, tudo entre nós é minha decisão Cada um para o seu lado, tudo acabado é a solução Nem precisa despedida, viva a sua vida cheia de ilusão Nosso amor virou rotina, é sempre a mesma história, a mesma discussão Siga agora o seu caminho, eu vou seguir sozinho em outra direção Nunca encontrei na vida quem tivesse tanta incompreensão Hoje eu vejo quanto tempo eu perdi lhe dando meu amor em vão Suportei até demais sua mania tola de querer mandar E as cenas de ciúme, nem que eu ande o mundo não vou encontrar Eu sei de tantos meios, hoje eu estou cheio, não vou mais tentar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Nosso amor virou rotina, é sempre a mesma história E a mesma discussão Siga agora o seu caminho, eu vou seguir sozinho em outra direção Nunca encontrei na vida quem tivesse tanta incompreensão Hoje eu vejo quanto tempo eu perdi lhe dando meu amor em vão Suportei até demais sua mania tola de querer mandar E as cenas de ciúme, nem que eu ande o mundo não vou encontrar Eu sei de tantos meios, hoje eu estou cheio, não vou mais tentar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar Tudo que me resta agora é ter que ir embora e lhe deixar de amar